Muita gente tem me perguntado qual seria a minha posição se eu estivesse ali votando pelo andamento ou não do processo de cassação do presidente Temer. Minha resposta claramente seria não, não pelo arquivamento do processo, ou seja, sim pelo andamento do impeachment do Temer. E a minha resposta seria a mesma se eu estivesse lá na época da Dilma, porque eu acho que quando há algum crime, isso tem que ser investigado, isso tem que ser levado em frente. Independente de qual é a consequência para o país, porque eu acho que mais importante do que os pensamentos de curto prazo, a gente tem que pensar no longo prazo e com isso, quem é culpado tem que ser punido, independente de quem vai assumir o lugar deles. Um abraço para vocês, eu sou o Paulo Ganinho.